Quem são os cães que a Bíblia pronuncia? A Bíblia fala de cães de uma maneira literal ou é uma linguagem figurativa? Por exemplo, a Bíblia nos diz, na carta de Paulo aos filipenses, guardai-vos dos cães. Mas, naquele texto ali eu entendo que a Bíblia está falando acerca dos maus obreiros, dos mercenários, dos falsos judaizantes, dos falsos circuncidados. É bem por aí o que o texto está falando lá em Filipenses capítulo 3. Mas e quando a Bíblia diz, não deis aos cães as coisas santas? É o mesmo tipo de cão? É o cão literal? Cachorro? O que a Bíblia está falando ali? Na verdade, em uma linguagem simbólica, o texto nos traz uma mensagem de profanação daquilo que é sagrado. Dizem os historiadores, os estudiosos, que era uma advertência para que os sacerdotes cuidavam do templo, não pegassem aquilo que era consagrado a Deus, tipo o pão ou a carne dos animais que era ali oferecido e deitasse aos cachorros, literalmente, ensinam os estudiosos. Porém, a mensagem ali pode ser interpretada de uma maneira simbólica, falando acerca daquilo que é consagrado a Deus e ensinando que não pode ser profanado e também de uma linguagem literal baseada na história mais aprofundada. Outro texto bíblico nos afirma da seguinte maneira, ficarão de fora os cães. Está lá em Apocalipse. Que cães são aqueles lá de Apocalipse? O próprio contexto responde. É por isso que eu sempre ensino a se examinar o contexto. O contexto ali fala dos idólatras, fala dos adúlteros, fala dos maus, fala dos incrédulos, fala dos assassinos e assim sucessivamente. Não tem dificuldade para entender certas passagens bíblicas quando nós tomamos o cuidado de examinar o contexto, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois e a história em um todo. Mas quando lá no Evangelho de Cristo escrito por Mateus está escrito assim, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos ou aos cães. Naquele texto ali, a Bíblia está falando para nós acerca dos gentios, que se nós formos usar uma linguagem chamada de hebraísmo, nós vamos entender que os cães ali naquele contexto são os gentios. Até porque a própria história da mulher silfinícia nos dá esse embasamento para entender dessa maneira. Então, cães na Bíblia vai depender da colocação, do contexto, do versículo do capítulo ou da história em que se está narrando, se lendo e se entendendo. Deu para pegar aí? Então, eu deixo para você o meu abraço bem apertado em nome de Jesus.